Mais um vídeo aqui, né, pessoal? Vamos continuar aqui a nossa série de onde nós espalhamos, né? É. O volume tá no baixo, né, Tiki? Uhum. Comenta aí se você tá gostando da série da série, da fase 4. Então... Pessoal, aqui é a gata negra e a gata azul e todo mundo badalando besteira, viu? Tiki, eu acho que a cura-me ainda tá no alto, Tiki. Tá no alto. Baixa aí, tá no 10. Essa parte aí já sai, não? Não sai não. Parece que a professora aqui faz assim. É, a gente tá acabando pela segunda vez. Chega de fotos. Fala bom dia. Chega de fotos. Oi, Gui, não é essa. Calhado. E aí, quem vai, certinho. E aí, eu acho que o professor... Onde antes, ele vai, vai. Eu acho que o professor... É, eu acho que não vai, gente. que o professor... Eu acho que o professor... O gato negro aqui, né, gente? É, a segunda vez que está dando trabalho com muita gente, então, dei o like, está dando trabalho, mas já foi, né. O que é isso? 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 O que é isso?